Oi, oi, eu sou a Amanda Bolito e tá começando mais um vídeo aqui no canal, mais uma trollagem, entendeu? Hoje, gente, hoje eu estou aqui na Casa das Marias, a gente foi gravar a série de manhã e viemos almoçar aqui e daí as gravacias vão começar mais tarde, de novo, né? Camila tá aqui, Manu tá aqui, Nicole tá no banheiro, sei lá, fazendo o que, abaixa esse volume, que eu tô gravando meu vlog, por favor, não é vlog, é trollagem, enfim. Gente, o negócio é o seguinte... Nossa, é verdade. Eu vou trollar... Manu, é impossível gravar com a Camila, porque ela é engraçada, aí você quer rir e aprestar atenção no vídeo. Gente, hoje eu vou trollar o Gabi, o Pacheco e o Fabinho, tratando eles mal, entendeu? Exatamente, entendeu? Tadinhos, né, gente? Eu tenho dó deles, mentira, não tenho não. Na verdade, depende, né? Depende de qual vai ser a reação deles, porque às vezes eles podem ficar nem aí, entendeu? Tipo, ah, dane-se essa menina ou eles podem se importar, levar pro coração. Mas eu espero que não, mas é uma trollagem, depois eu vou falar pra eles. A Camila vai me ajudar nessa trollagem, entendeu? Pra botar lenha na fogueira, né? Acho que é. Pra botar lenha na fogueira, entendeu? E é isso aí, eu vou posicionar uma câmera e tal, eu vou ver onde é que eles estão. Agora os dois estão lá no quarto deles, lá embaixo, onde eles estão ficando, né, aqui nas marias. E é isso, gente. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aí embaixo no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Lembrando que serve de três vezes por semana, toda segunda, quinta e sábado, às sete horas da noite. Então, ó, bora para essa trollagem. E o Gabi tá ali no quarto, ali embaixo, e o Fabinho foi lá em cima com a Manu. E agora a gente tá indo lá, entendeu? Tem nada a ver com isso, velho. A Camila vai posicionar a câmera pra mim. E a Nicole, tipo, vai começar a puxar um assunto. Vou jogar lenha na fogueira, né, gente? Exatamente. E eu vou sopir. E eu vou ficar lá. Pra ver se tá brava. Se, ó. Seja sincera. Não gosto de você, vai ficar. Sim, eu vou me ter louco. Eu vou falar, tipo, não, não quero ficar aqui com você. Você é chata, sei lá. Não, você é chata, eu falei brega. É. Galera, mimizinha filmada. Oi, Gabi. Gabi Pacheco. Gabi. Ela inventou um novo nome. Você me ficou horrível. Vem, deixa eu falar. Seguinte. Fala, vai. Eu quero gravar... Não sei se ficou ruim. Eu quero gravar o Tico só com você. Qual a bunda? O que eu penso? Não quero. Pra lá, não quero. Puxa. Vamos gravar. Não vou. Vamos gravar. Que rina louca. Gente, o que que você tá fazendo? Você tá ligada? Ué, Amanda. Ela trava com ela? Ué, do nada? Não tem motivo? Não tá ligada. Amiga, para de ser assim, velho. Você tá trabalhando bem até agora. Não, uai. Tava um amigão. Aí terminou as gravações da série e vai tratar ele mal. Não, uai. Então eu tô trabalhando mal. Eu tô trabalhando mal. Eu tô trabalhando mal. Ué, amiga. Por quê? Pro meu TikTok, velho. Nada a ver. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Porque eu não quero. Você precisa mentir assim. Ué, mas vocês estavam amigos lá nas gravações. Aí você chega aqui e vai tratar ele mal. Na frente das câmeras, vocês são amigos. Por trás, você vai tratar ele mal. Vai te tratar ele. Ué, se ele te fez alguma coisa, você tem que falar. Não tratar ele mal. Ué, então não tem motivo que você tá tratando ele assim se ele não te fez nada. Eu tô tratando ele mal, velho. Só não quero gravar. Não é isso. Queria ver. Você é louca, velho. Não é louca, mano. Só tem que você te brigar. Eu não briguei com ninguém, velho. Muito menos eu. Não tem nada a ver. Não fez com isso. Eu achei que vocês estavam super amigos. Nossa, não era assim disso, não. Aham. Achei bem, pai. Ah, eu não sou amiga dele. Não, então tá fingindo você. Então você é falsa. Não, ué, nada a ver. Eu tô tratando ele normal, tipo, eu só não sou amiga dele. Eu não sou amiga dele. Nada a ver isso, Amanda. Ah, velho. Toda vez que você quis não gravar com alguém, com alguém, sem amiga de alguém. Ué, então você é falsa. Porque você... Eu não sou falsa, velho. Eu não sou falsa, mas eu tô tratando ele até hoje. É, mano. Desde que ele chegou a se tratar dele super bem. Você vai ficar se tratando ele mal? Você também? Eu gosto de fazer negócio. Eu não sou tratando ele mal. Tá sim? Amiga, eu só chamei pra gravar um negócio pro meu TikTok. Se fosse pro seu, se eu não quisesse, beleza, velho. Mas não tem nada a ver. Mas eu só... Você não quer gravar junto com ele? Por quê? Eu não quero gravar junto com ele. Já não basta uma série pra ele ficar ganhando com ele. Já avisei que vai dar merda isso. Amanda, nossa, você foi muito otária agora. Já é, é isso que é isso. Juro, você tá sendo muito otária. Eu tô sendo sincera, só isso. Ué, se você não quer ser amiga dele nem nada disso, eu não tenho que tratar ele bem do nada. Eu vou começar a tratar ele mal. Você deve ter tratado ele mal desde o começo. Ué, mas é verdade. Tipo, às vezes parece que na frente das câmeras ela trata ele bem e por fora ela é idiota. Esse é o pensamento que as pessoas vão ter de você, Amanda. Não, 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 não. Mas é. Cada um é cada um. Nem eu. Não briguem com qualquer coisa, eu fico no lugar da Amanda. Pra gravar o TikTok. É verdade, eu não tô aqui. É o grau. Tô aumentando ou sou falsa? Mano, você tá metendo louco, né, velho? Eu? Sim, você tá metendo louco. Eu metendo louco? Sim, vamos lá. Você que tava tratando o menino bem até chegar aqui. Você que tá tratando animal na frente das câmeras? Aí você é duas caras, então. Eu tô tratando animal aqui. Eu só falei que eu não quero gravar com ele. Só isso. A gente fica falando coisa aí. Só não quero. Vem cá, você tá tratando animal na frente das câmeras assim. Olha ali. Ai, que idiota. Nas frente das câmeras assim. Gabi, Gabi Pacheco. Vamos, Gabi Pacheco. Vamos, Gabi Pacheco. Você quer assim, não, um TikTok comigo, né? Quer assim, gente? Não, não quero. Tadinho. Agora eu fiquei com dó dele. Eu não. Agora nós vamos gravar eu, a Camille e a Ani. Nojento. Falso. Gente, para de gritar. Escuta. Escuta. Ninguém quer gravar com você. Não, você deve ter falado que não. Gabi Pacheco. 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 Palhaço. Enfim. Bora lá, atrás dele. Para! Esquisito. Gente, não liga pra ele. Ele não é ninguém, tá bom? Ele não é ninguém. É isso. Vamos. Agora partiu pro Fabinho. Obrigada, tá? Você também é muita coisa. Nossa, esses são uns lixos, né? Gente, ó. Agora a gente vai lá chamar o Fabinho. Quer dizer, a gente não, né? A Camille vai lá chamar o Fabinho pra ele descer aqui. E aí começar a meter o louco nele, entendeu? Não, não fala que... Fala que a gente só quer conversar. Fala que a gente tá chamando ele. É, fica com a gente. Fala que a gente vai agapar muito. Aí o Gabi vai ficar... Aí o Gabi vai ficar aqui. Agora ele vai ser meu cúmplice. Mete o louco, Gabi. Cúmplice delas. Mete o louco, Gabi. Nossa, ridículo, velho. Que idiota. Ele leva pro coração, amiga. Enfim, agora ela vai lá chamar ele. Vai lá, amiga. Ei, mas é verdade. Ela não queria gravar com as suas mãos assim. É, tipo, você é mó chato, cara. Não dá. Vai. Minha mãe falando atrás. Fabinho, o Gabi tá te chamando. Nossa, até... Até, mano, só vai te... Esconde o quebra. Segura lá no carro. Não, não segura. Esconde. Você vai te dar. Coloca o meu cúmplice. Vem pra trás. Fala aí, Fim. E aí, filha, não tá suave? Suave, pai. Tô passando o balão aqui do Halloween. Deu certo. Fale o lado que você tava vendo? Não. Porque ele desenhou a montada da bola no final quando fui salvar. Mas tu que tava fazendo o balão aqui? E ela não conseguiu fazer nada, mano. Tô por cima do meu dedo. Não consegui fazer, mano. Eu tive que pedir pra Maricê ela fazer. Bebe, você tá indo lá. E ela vai fazer? Hum? E ela vai fazer, meu amigo. Eu tô notificando. É, amiga. Você tá aqui? Pode? Parece que vai estar aqui. Oxi. Tá, atenção, menino. Não me baixei. Não, mano. Que fofinha, eu não acho. Bicha. Não, é porque ela falou que ela não quer que você se sente aqui. Onde é que eu posso? Oxi. Não sei, eu vou acabar com o meu radar comigo. Tira, não tá fofinha? Não, mas eu não. Não quer ficar perto do... Sabe bem, meu nome? Tira, velho. Nossa, fica difícil. Nada. Tá bom. Porque eu te tratei mal bem até agora, então eu não entendi. Ai, mano, não é nada, gente. Vai, senta aqui. Daí você vai, senta lá. Eu chamei pra você sentar. Você do meu lado, gente. Ué, amiga, do nada? Nossa, por que eu não posso ir do meu lado? Que eu não quero. Nossa, mano, do nada, velho. Agora tá mal legal, do nada tá... Fazer isso mesmo, é contigo. Tá bem, eu tava normal. Tira aí, pô. Não importa o que as pessoas estão sentindo do meu lado. Não é grosseirinho, mano. Você morre de jeito. Não é grosseirinho. Lógico que é, velho. A gente não tem necessidade de falar assim comigo. Tá ligado? A gente desconheceu agora, mano. Acho que assim, tem 3, 4 dias pra ficar me tratando assim. Velho, você tá tratando normal. Só pra alguém ter sentado do seu lado, né? Tá bom, então eu não sento assim. Tá, existe lá. Não, tem isso que eu de vim pra cá. Vocês brigaram? O que aconteceu? Não sei. Não tem nada a ver, mano. Tô até almovendo isso que eu chego aqui pra ficar me tratando assim, velho. Você fez pra ele? Eu não fiz nada. E você fez pra ele? Do nada, velho. Vocês brigaram e ninguém tá sabendo? Eu só queria não sentar do outro deles, entendeu? Mas por quê? Porque eu não quero. Você é cheia dessa escura também, né? Não, você é chato também, né? Meu Deus, olha lá. Mas o que aconteceu? Eles conheci os caras ontem. Já estão desmovendo até agora. E agora você tá se... Eu tava normal com ele. Ué, por que agora você tá se... Exatamente, você tava normal. A gente tava lá gravando. Queria que eu tratasse mal, aliás. É, isso não deixaram. É, olha o som. Nem se apega, velho. Ela passou. Não, deixa ela, velho. É isso. Só ela que ia perder com isso aí. Perdeu o quê? Ui! É isso, meu. Então eu vou te notar com a nossa senha, gente. Ah, aí você tá falando merda aí. A gente falando merda? Não. Então tu chegou aqui pagando mal sapo. Tipo, tu tá no meu quarto. E veio pagar mal sapo pra nós. Por fim, pra falar com o Pacheco e não contigo. Então por isso que eu não queria sentar do seu lado. Então beleza. Para ver, você é boa. Próximo ano que eu vi com a universidade. Ah, mano. Agora você me deu louco. Não, mano. Não tô achando mal. Não, você me desculpa. Tá assim, mãe. É, nada a ver se tá tratando deles assim. Eles ficaram com uma bendição. Não sei que eles chegaram. Exatamente. A gente não te fez nada, mano. Só isso. Ah, ninguém mesmo que a gente tivesse feito. Por que ele não ia sentar do seu lado? A gente não te fez nada. Nada, 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 nada. Nada bem mesmo. Ninguém brigou até agora, velho. Mas eu não tô brigando com ninguém. Ué, tá sendo mal educada, é o mínimo. Sem todo lado de gente pior. O quê? É verdade. É verdade. Porque você sentou do lado de gente pior. Senão eu desmerezei até o familiar. Mas a gente fez, né? Não, sem necessidade, mano. Mas é isso. Nossa, Amanda, você foi bem pai agora. Bem mesmo. Meu Deus. O que que tem, mano? Você tem que tratar as pessoas do meio do que é só o mínimo. Tá, ela aprende as crianças, mas dá pra tanto. Eu não quero ser pai. Ah, então é assim. Na internet, ser uma pessoa, pode ser outra. Mano, você não vai perdendo. Eu tô falando que eu não quero te tratar. Vem de ser falta com eles. Começa assim, meu. Continua assim nesse caminho, porque vai longe. Tem vários amigos meus que se perdeu, hein. Com essa mesma papinha que eu, hein. Não dá isso, não, velho. Vem me aprender. Mano, só porque eu não quero ser sua amiga. Mas eu não quero ser teu amigo. Eu não vim aqui pra ser teu amigo. Eu vim pra trabalhar. Mas é o mínimo, tipo, educação e boa vizinhança. Porque a gente tá trabalhando e gravando uma série e não tem porquê. Então, por isso que eu não tenho essa câmera de fato, eu vou ser muito bem. Tá bom, então. Faz o que tu quiser, velho. Pô, nem me meteram. Nem eu. Você pediu boa? Ô, você tá muito brava, né, velho? De verdade. Não, sério. Você tá muito brava, velho. Não tá dando. Lógico, eu te tratei mó bem, mano. Fabinho, eu te amo, tá bem. Para. Para. Já me apeguei de verdade. Eu tava quase indo embora. Eu não vou levar mais nada também. Nossa. O que eu tenho a ver com isso daí? Porque tu é amiga dela. Tu que trouxe ela pra casa. Nossa. Não, mas tu escolhe. Ela ou eu. Deixa eu falar. Eu trollei ele também. Ele também. Só que ele ficou mais na dele. Ele ficou, tipo, o Gabi ficou mais. Não, mas é porque eu não gosto dessas coisas, mano. Eu te tratei mó bem, mano. Para, Fabinho. Eu não sou assim, tá bom? Eu não sou. Olha esse cara. Agora você tá me irritando. Você tá me irritando agora. Você tá me irritando agora. É, agora eu vou bater. Que péssimo. Que péssimo. Para, você gostou da minha trollagem? Não, valeu. Essa valeu. Olha que falso. Falso, mano. Esse cara é muito falso. Mas é isso. Vai ter volta, viu? Não vai não, cara. Os dois, os dois, os dois. Que ótimo. Não vai ter volta. Vai, gente. Eu não vou acreditar. Vai ser avançado. Vamos ver o que vai acontecer. Você não vai precisar nem acreditar. Já aguardo nos próximos capítulos. Já aguardo. Então, gente, a trollagem foi essa. Não gostei. Eles amaram. Eu gostei. Vai. Eu falei que a gente ficava assim uma conta. Vai ter volta. Vai ter volta. Eu olhei o meu. Eu olhei o Greg Cole, assim, ó. Onde que eu tô com ela, Camila? Nossa, atrás da toalha, velho. Nossa. É um monitor cheio com a toalha. A Camille escondeu certinho, graças a Deus. Esconder, esconder. Como é o nome? Você é professor escondedora? Escondedora de câmera. Escondedor. Vai cair, sim. Você é o Lucião, Fabinho. Nós vamos organizar uma revanche pra tu. Eu conheci a ela, então eu não sabia se era verdade. É, tipo, mano, dá pra entender, tá ligado? Sem limites. Tu que não invente, viu, Camille? Deve me travar. Ah, eu nem faço isso no meu canal, no meu canal. Ela foi minha cúmplice dessa vez, entendeu? A própria, sabia. Eu não sabia, sabia. Ficou botando bolinha na fogueira ali. Eu achei muito bem. É. Não, Alex, eu fui obrigada, Alex. É verdade. Mentira! Ele falou bem assim. Não, pode falar que eu tô chamando ele. É? Caraca, mentira, Alex. Ele falou. Vocês estão vendo que é a verdade. Então, ó, deixa o like, se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Ai, Nicole, que nojo. E é isso. Me segue no meu Instagram. Segue a gente lá no Instagram, você. Me segue no Instagram. Fala no Instagram, seu burro. Fábio Nunes com dois S. Você. Maria Nicole Oficial. Amanda Bolito. Fábio Nunes com dois S. Você. Ah, Kubi Leal. Não, é eu, Kubi Leal. Gente, o Camille perdeu a conta. Vai lá ajudar ela a crescer de volta. Ai, Kubi Leal. É. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, 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 tchau.